Cores parte 2 Ontem, sábado, levei um dos meus netos, o Rudá, que tem 11 anos, na escola onde ele estuda, para uma feira de ciências, com trabalhos apresentados pelas alunas e alunos. A mãe e o pai do Rudá tinham outro compromisso. Na noite anterior, em um aniversário familiar, eu estava com uma camiseta vermelha, mas não era uma camiseta partidária, simplesmente uma camiseta vermelha, com o símbolo azteca. Que eu saiba, os aztecas não tinham ligações com qualquer partido brasileiro do século XXI. Mas meu neto, feliz, porque eu ia levá-lo, pediu para eu não ir com camiseta vermelha. Não perguntei o porquê. Falei que iria com uma camiseta de outra cor. Aí pensei que deveria ter muitas mães, pais, avós e avôs, na escola em que ele estuda, que não gostam da cor vermelha. E achei que ele não queria que o avô entrasse em confusão. Fui com uma camiseta branca, muita gente na feira de ciências. Percorri várias barracas com os experimentos dos alunos. Depois fui ver o trabalho do Rudá e aí fui num lugar com cadeiras e me sentei, para descansar um pouco, só me lembrei de observar a cor das camisas e camisetas das pessoas. Apenas camisetas cinza escuro, cinza claro, brancas, azul escuro, marrom, etc. Nenhuma camiseta amarela, nenhuma camiseta verde, nenhuma camiseta vermelha. Cheguei à conclusão, pode até ser equivocada, mas que todas as alunas e alunos do colégio pediram para as mães, pais, avós e avôs, não irem com camisetas vermelhas, ou amarelas, ou verdes, na feira de ciência. Por que será? Cores, parte 2. Crônica de Michel Chebel Labacque. Para quem ainda não sabe, Michel Chebel Labacque é um engenheiro metalurgista, formado na Escola de Engenharia Mauá. Escritor, cronista, blogueiro, músico, violonista, cantor e compositor brasileiro. Crônica nasceu no dia 3 de fevereiro de 1947, em São Carlos, São Paulo. Gostou também dessa crônica? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h. Seja membro do nosso canal e ajude a espalhar cultura por todos os cantos. Política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado. Uma própria vida. Obrigado pela força. Lula, presidente. Por caridade, desça do muro. Venha para o lado do bem, da justiça, da partilha e da solidariedade. O muro pertence ao diabo. Chega. De analfabetismo político, espiritual, literário, musical, cultural. Basta de miséria. Pobreza é a falta do supérfluo. Miséria é a falta do essencial. Comida. E dinheiro para pagar as contas. E dinheiro para pagar as contas.